Para a galera, aqui está o meu irmão, aqui é o Rico e o papai do Rico, que está ali né, e não esquece do seu canal, dá um like, ative o seu 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 like e para o vídeo, a maior maneira vai ser no capítulo 10. Tá legal fazer isso né, gente, eu vou mostrar o crackzinho da minha mãe, tá bom, mostrar o crackzinho da minha mãe, rapidinho. Ok gente, pronto, esse é o nosso crackzinho, o nosso bonitinho, o nosso crackzinho da minha mãe, está bem aqui, solta o crack. Não, não é que eu vou, não pode chegar. Aí é o barro, amor. Se você é muito difícil, não é? E aí O que é isso? Amém. 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 Tchau! Tchau! E aí, foi! E aí, ó! E aí, ó! E aí, ó! E aí e aí O papai está aqui. O papai tem uma calma. Mírica, vai conversando com o pessoal. Papai, papai. Gente, o pai coloca a planta na minha alina, já ele está na sala. Mírica, vai conversando com a planta na minha alina, já ele está na sala. Mírica, vai conversando com a planta na minha alina, já ele está na sala. Mírica, vai conversando com a planta na minha alina, já ele está na sala. Amém. 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 E o que eu quero dizer é que eu quero dizer... O que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que eu quero dizer? Bispeão! 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 O que é isso? O que é isso? O que? O que? O que vai se largar? Caraca! Vai se largar! O que não saiu? O que? 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 O que?